Bom, e Marcos Rogério encerrou hoje a rodada de Sabatina com os candidatos ao governo do Estado aqui na CIC-TV. O candidato a governo de Rondônia, Marcos Rogério, do PL, chegou à CIC-TV para Sabatina acompanhado de assessores. Muito feliz com a iniciativa da TV Record, da CIC-TV, de abrir espaço aos candidatos a governador. É uma oportunidade para a gente poder apresentar ao eleitor nossas propostas, nossas ideias para resolver problemas estruturantes do Estado. Eu acho que isso é uma janela de oportunidade que nós temos. E a principal proposta do governo Marcos Rogério é utilizar os recursos públicos para resolver o problema das pessoas. Na segurança pública, na saúde, que falta atendimento, falta assistência. Marcos Rogério foi o sexto e último candidato a ser sabatinado no Cidade Alerta. Durante a entrevista, ele explanou ideias principalmente com relação à segurança e à saúde pública. O próximo encontro marcado com os candidatos a governo na CIC-TV é no debate, que será no dia 23 de setembro, às 17h, no Cidade Alerta, Rondônia. Pois é, foi uma bela entrevista. A gente sempre comenta aqui alguma coisinha sobre cada uma das entrevistas da Sabatina. A gente sabe da facilidade, da fluência que tem o senador Marcos Rogério para expressar os seus pensamentos. E ele conseguiu responder a todas as perguntas da Miri Santos, inclusive aquelas que tinham uma casquinha de banana ali no final e tal. Mas ele se ouve muito bem. Eu tenho a impressão que a Miri Santos teve que ter ficado também satisfeita com as respostas. Não digo com o teor da resposta, porque quem vai julgar isso é o telespectador. Mas eu digo que ele não fugiu de nenhuma resposta, né, Miri? Não fugiu de nenhuma pergunta. Respondeu a todas elas, mostrou todas as suas ideias, boa parte das propostas do seu plano de governo. Tenho certeza que o telespectador aproveitou bastante durante toda a semana, tanto com o candidato de hoje como durante toda a semana passada. E com o encerramento hoje da Sabatina, conseguiu aproveitar também aí a apresentação dos planos de governo. É, nós teremos agora, nos próximos dias, eu depois vou confirmar, a Sabatina dos candidatos na Rádio Paracis, no papo de redação com os dinossauros. Também foi feito sorteio e terá uma ordem, então, já, que eu vou divulgar também, possivelmente amanhã à noite aqui no SIC News. E a gente vai, então, já começar a divulgar essas entrevistas, essas sabatinas com os candidatos ao governo do Estado. Lá na Rádio Paracis, para todo o Estado, com os dinossauros. Do dia 12 ao dia 20, é. Do dia 12 ao dia 20. E depois teremos o debate. Dia 23. Aqui na SIC TV, que é o grande momento da eleição.